Olá, estudantes! Como estão vocês? Espero que estejam bem. Vou explicar para vocês no ano, na semana 6. Essa semana 6, essas são as atividades complementares, né? Que vai complementar o PET volume 1, tá? Que ficou a cargo dos professores. Então, vamos lá? Primeira atividade, a unidade temática é a leitura e escrita. O objeto de conhecimento é a estratégia de leitura e estudo léxico. Essas habilidades é reconhecer nos novos gêneros digitais, blogos, mensagens instantâneas, tweets, entre outros. Novas formas de escrita, abreviação de palavras, palavras com a combinação de letras e números de pictogramas. Símbolos gráficos, entre outros. A constituição das mensagens. Produzir textos, infográficos, fóruns de discussão online, foto ou reportagens, campanhas solicitárias, memes, entre outros. Sobre temas de interesse coletivo, local ou global, que revelem posicionamento crítico. Os conteúdos relacionados são dicionário online, textos e gêneros variados. E aqui nós vamos continuar com os direitos humanos, que é o nosso tema. Vamos lá, então, para a atividade. A atividade é a seguinte. Observe a imagem abaixo, que ilustra uma importante meta para os direitos humanos serem respeitados. Nós temos aqui uma imagem, bem legalzinha. E aqui, ó. Humans everywhere have the right. Humanos de todos os lugares têm o direito de que? To participate in government. To health. Of freedom. Of dignity. Of security. To equal treatment to matter what religion, race, color, or sex. Of fair treatment by the law. To education. To live in the spirit of brotherhood. To marry and have children. Of privacy. Of freedom of religion. Of freedom of speech. Of a fair way to work. Então, os humanos de todos os lugares têm direitos aqui, ó. Esses direitos aqui. Vamos continuar aqui. Número 1. Os direitos humanos precisam ser respeitados e preservados. The human rights must be protected and respected. We humans everywhere have the right. O termo em destaque que antecipa ações sobre os direitos fundamentais enumerados na figura tem a tradução de pessoas de todo lugar têm direito, pessoas de seu lugar têm direito, pessoas têm que ser respeitadas na cidade, pessoas têm direito a moradia em qualquer cidade. Então, vão olhar aqui e vão marcar a opção correta, ok? Número 3. Leia o texto, resolva as atividades abaixo. Vou dar uma lida pra vocês. Pra vocês resolverem depois, ok? For the very beginning of a person's life, he or she has human rights without distinction or discrimination of a kind such as race, color, sex, language, religion, opinion, social origin, or others. A person younger than 18 years of age is considered to be a child. Most children cannot completely protect and take care of themselves. They depend on adult's protection and care. When a child doesn't have his or her rights respected, one should encourage him or her to talk to a caring adult. One may also want to talk to an adult about this situation to make sure the child gets help. Some adults do not know about human rights and do not teach children about them. Unfortunately, millions of children out of the world cannot assert their rights. To guarantee the human rights of children is to invest in the future. From My and Yours Human Rights for Kids by Joy Berry for Amnesty International USA. Aqui tem o vocabulário, né? Write the date, suggestais como child, criança, can, poder, one, alguém. Make sure, certificate, teach, ensinar, beginning, início, know, conhecer. Quatro. O tema central do texto é a defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos humanos das crianças, os direitos humanos de maneira geral, os milhões de crianças nas ruas de cidades, a má distribuição de renda. Vamos marcar a opção correta. O verbo assert na frase em destaque no texto tem sentido equivalente a fazer valer, entender, pra valer, ser ou em assinar. Cinco. Marque T para true, verdadeiro, para as alternativas corretas e F, falsa, para as alternativas falsas. E marque a alternativa correta de acordo com o texto. A partir do momento que você nasce, você já tem direitos, isso fala no texto. Muitas crianças pelo mundo inteiro podem garantir seus direitos. Quando cuidamos dos direitos das crianças, estamos cuidando do futuro. Todos os seres humanos conhecem seus direitos. Então aqui vamos ver qual que é falso, verdadeiro, marcar e depois escolher a opção correta aqui. A, B, C, D e E. São essas atividades para essa semana. Façam, qualquer dúvida pode me procurar, que eu estarei à disposição para ajudá-los, ok? Bye bye, fiquem bem pessoal.